Toda vela tem uma memória. Eu vou acender essa minha vela. O que que vai acontecer? Ela vai começar a queimar e vai formar a piscina. A piscina é aquela volta líquida que se forma em volta do pavio, tá? Então, eu acendi minha vela, deu assim mais ou menos um dedinho de piscina. Vou apagar porque eu não quero gastar a minha vela, né? Aí apaga. O que que vai acontecer? Vai criar uma cavidade ali no pavio. A próxima vez que eu for acender a minha vela, a piscina vai se formar só naquele diâmetro que ela se formou da primeira vez. Porque a vela entende que é só até ali que ela pode queimar. Então, quando eu acender uma vela, eu preciso ter o diâmetro total de queima. Ou seja, a parte da superfície, ela tem que ficar 100% líquida pra que eu possa apagar a minha vela. E ao reacender, ela continuar queimando assim até o final. Senão, ela vai começar, vai queimar só aquele meio e aí eu vou ter um desperdício do restante. Não tenho o que fazer. Começou a queima errada, a gente não consegue consertar depois. Ela vai ficar só naquele buraquinho. Não tenho o que fazer. Também. Então, eu vou ter.